Vocês pediram e eu respondi o seu pedido. Sim, foram muitos os pedidos para mostrar como se faz uma ressonância magnética de coluna lombar no equipamento, ou seja, ao vivo e a cores. E nós fizemos isso aqui no nosso canal. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso. Beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Mel, aqui por eles. E hoje nós vamos para mais uma videoaula de ressonância magnética de coluna lombar na própria sala de comando. Mas lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe e não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Na descrição está o link do nosso site. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. E aqui você vai no protocolo de coluna lombar, tá bom? Rotina. Aqui embaixo você vai ver que tem a opção de confirmar, você clica. E seu protocolo já cai para cá automaticamente. Você clica aqui na setinha e vamos iniciar. Essa mensagem aqui aparece, como eu falei no próximo vídeo, é a que significa que o hélio da impressora, da máquina está baixo. Aqui o hélio da máquina está baixo, tá bom? Ele vai te dar, ele está preparando aqui o primeiro localizador. Aqui embaixo aparece o tempo e aqui já começa a aparecer uma imagem que você já pode arrastar e soltar. Puxou para cima, não foi? Lado direito. Lado direito, zoom, pin. E aqui você consegue mover. Toda a coluna lombar, barra de saturação você coloca para frente. Baixa um pouquinho mais aqui o FOV, isso aqui é FOV, tá? Sempre aqui na região medular. E você confere 5, 4, 3, 2, 1. Deixa sempre passando um ou dois, tá? Vamos para a imagem coronal. Centraliza, angula e passa o corte. Sempre passa o corte para ver se está direitinho. Bonitinho. É isso mesmo, barra de saturação está aqui. Se quiser tirar um pouquinho de angulação, pode tirar. A bobina está habilitada. Você consegue ver que ela está habilitada. E você pode dar play. Quando você soltar o primeiro sagital, você vai ver que os outros dois sagitais vão programar automaticamente. Isso é do protocolo. Vai variar de protocolo para protocolo. Caso eu jogasse outras sequências para cá, ele não iria programar automaticamente. O que eu iria fazer? Eu iria abrir ela. E viria. Clicaria novamente em cima. E iria no lado direito. Copiar parâmetros. Nisso que eu copiar esse parâmetro, ele iria copiar a mesma marcação que eu fiz na primeira sequência. Para a segunda. Certo? Entendido? Beleza. Esse Excel T2Cit nós não vamos fazer. Então, vamos apagar ele. Você sabe como é que apaga. Delete, né? Ou você pode arrastar aqui e jogar aqui na lixeirazinha. Tá bom? Vamos abrir aqui o nosso axial que vai sair daqui a pouquinho. Bate, saturação para frente. Uma pré-angulação. E vai ser dessa forma. Isso aqui é uma pré-marcação. Tá bom? Aí eu vou liberar ela. Só que nós temos um problema aqui nesse sagital T1. Que ele sempre dá BO. Então, eu tento reduzir o máximo de alguns parâmetros que eu consigo. Que é para fazer com que ele não dê esse BO. Pode soltar. Quando aparece verde aqui, gente. Eu queria que vocês estão vendo. Significa que está rodando a sequência. Não tem mais nenhum daqueles homizinhos que aparecem. Como assim, homizinho? Dessa forma aqui, ó. Não tem. Tá? Porque já estão todos programados. Isso aí é o nosso primeiro sagital. Joga para cima. Percebe que ele tem aqui uma alteração na hérnia. Percebe-se que ele tem uma alteração aqui. E em cima, acima, só tem uma leve alteração, mas nada que interfere. Então, nós vamos abrir o nosso axial. E vamos lá do direito. Vamos desmarcar Complicron. Por que nós desmarcamos? Porque agora nós vamos conseguir mover um por um. Se quiser, faz lado direito. Lado direito. Seleciona a série. E você vai pressionar na bolinha do mouse. E vai puxar a tecla IA. Dessa forma. E você vai fazer a marcação de acordo com o indisco intervertebral. Você percebe que aqui no disco intervertebral tem uma alteração. Então, vai pegar bonitinho. Aqui, acima, não tem. Então, você não precisa colocar mais um bloco. Tá? O que vamos fazer? Clicamos na última novamente. Na L5. E você vai ir lá do direito. Vai marcar novamente. Copy. E você vai ir lá do lado direito. E vai clicar em perpendicular. E você percebe que vai fazer a mesma marcação nas outras imagens. Fez isso. Play. Como eu volto a imagem ao normal. Lado direito. Seleciona a série. Imagem. Alto. Ingros. E a imagem voltou ao normal. Aí, conforme for saindo essa sequência, você vai jogando. Tá vendo aqui? Passou o mouse. Clicou. Arrastou. Soltou. Vai ver a imagem. Novamente. Sequência selecionada em azul. Clicou. Arrastou. Soltou. Essa daqui não dá. Porque tá rodando. E essa daqui ainda não começou. Tá bom? Esse demora um pouquinho mesmo assim. Pra sair a sequência. São todas demoradas. Aqui embaixo você vê o tempo de exame. Que ainda faltar. Que ele tá perguntando. Se você orientou o seu paciente. Sobre o movimento da mesa. Porque a mesa vai mover. Quando você clicar aqui. Ó. Magneto leve. Saiu mais uma sequência. O que nós vamos fazer? Selecionar. Selecionar. Clicar. E arrastar. E sair pra cá também. Mais uma sequência. Que você passa. O corte. Pra ver se o paciente não. Mexeu. Se a respiração do paciente ficou perfeita. Tá bom? E agora falta só o nosso axial. Que vai sair. E vamos já ver como ele vai ficar. Também. Lembrando pessoal. Que todas. Essa aula de coluna lombar. Que eu já falei. Ela várias vezes. Acho que isso aqui. É a terceira. A quarta vez. Que nós estamos fazendo. Percebe que ele tem uma alteração bem aqui. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um bloco. O que nós fizemos. Foi só pra pegar nos discos. intervertebrais. Como é que nós vamos fazer esse bloco? Vamos pegar esse sagital. T2. Arrastar pra baixo. Na verdade vamos pegar. E do nosso axial. Arrastar. Clicar. E vamos desmarcar o corpo. Playground. Lado direito. Seleciona. Lado direito não. Clicou. Selecionou. Aqui também. Por que é que eu vou fazer isso? Porque o corte que nós fizemos. Foi só aqui. No disco intervertebral. E ele tem uma lesão aqui. Uma massa. Alguma coisa aqui na. Vamos já conferir. Pra nós saber qual é a vértebra. Vamos lá. 5, 4, 5, 4, 3. Na terceira vértebra. Então. Nós vamos aumentar o número de corte. Vamos colocar 16. Dá enter. Pegando perfeitamente. Lado direito. Perpendicular. 18, 17. Vamos ajustar o TR. 17, 80. Dá enter. E é isso aí. Tem mais o que fazer. Vamos soltar a sequência. Só que nem vamos fazer o que? Vamos renomear ela. Deixa eu ver se consigo. Opa. Lado direito. Propriedades. Geral. E vamos tirar essa numeração. E vamos colocar bloco. Bloco. Clicar em OK. E agora ele já tá renomeado. Certo? Fica melhor pro médico. Tá avaliando depois. Ou seja. Você tá fazendo. Você não tá só sendo um apertador de botão. Você tá analisando a imagem. Então por isso que é importante. Nessa imagem que você não vê. Mas ela tá aqui. Então como é que faz? Passar? Passa o corte. Então é por isso que é importante você passar o corte no seu exame. Tá bom? A gente vai sair nosso axial aqui. Nove segundos. E nós vamos encerrar por aqui essa aula. Mas lembrando. Gostou? Curte desse vídeo. Isso é muito importante pra nós. Saiu nosso axial. Joga pra cá. Perfeito. Axialzão bonitão. É isso aí. Então foi isso pessoal. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu. Peço que você se inscreva. Curta. Compartilha. Segue nós no Instagram. Melk. Por isso. E Rádio Elogia de Sucesso. Se você quiser assistir outros vídeos. Tem vários vídeos aqui no nosso canal. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E tchau. 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 E tchau.